Já vou começando pedindo o seu like, porque esse vídeo vale a pena você descarregar a metralhadora de like. Você aí, quer comer meu oiti? Eu tô dando pra todo mundo meu oiti, você quer comer? Calma, oiti é essa frutinha aqui amarelinha. A fruta é uma merda, mano. Quer comer meu oiti? Vamos ver como é que as pessoas reagiram na rua. Vamos lá, roda a vinheta! Dá licença, boa tarde. Não vou atrapalhar vocês. Casal? Não, não. Ah, pronto, é melhor ainda. Posso fazer uma... Direcionar o seu like, tá? Se você quiser me ajudar também, você pode me ajudar. É porque assim, eu tô meio que desesperado. Se eu der o meu oiti, você come. Sério? Você pode me ajudar? Não, aí você vê só, cara. O meu oiti. É igual a brincadeira. É igual a brincadeira. É igual a brincadeira, né? É igual a brincadeira. Não, não como, não. Cadê o oiti? O senhor come, o senhor dá? Não. O meu oiti? Calma, o Marcelo. Por quê? Grande motorista, grande Marcelo. Eu não gosto. Ah, agora eu dou a porra. Agora eu ia, 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 ia. Toma aí, velho. É a vitura, velho. É sério, você não gosta não? Nunca comeu? Rapaz, sai nem comigo não. Falar assim eu posso ficar também sem graça. Mas estou querendo dar o meu oiti. Você sabe quem quer comer o meu oiti? Vocês comeriam o meu oiti? Se eu desse a vocês? A gente poderia ir para um lugar assim diferente. Eu estou afim de dar. Se eu der o senhor come. Por quê? Porque não. Oxê. É porque eu estou querendo dar o meu oiti. Se eu der o senhor come. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O senhor não gosta não? Queria achar um lugar mais reservado. Porque eu estou querendo dar o meu oiti. Pela porra, isso é difícil. Não, é sério, cara. O cara é grande. Mas não me bata, mano. Tirar a dúvida aqui, rápido. Se eu, rápido, boa tarde, tudo bom? Estou querendo dar o meu oiti. O senhor pode me ajudar? O senhor come gosta? O senhor gosta? Não, mas tem quem coma. Olha que viagem. É sério, pô. Você não... E aí, não come não? Não, não. Não, eu curto não. Poxa, mas se rola alguma coisa assim? Não, eu gosto mais de mulher e trabalhar. Não, eu também curto mulher, mas hoje sim, velho. 2020 foi uma desgraça pra mim. Não, eu curto não. Não, mas chegando junto assim? Não. Prefiro estar suado mesmo. Não, mas você vai suar, pô. Não, mas suar desse jeito não. Não tenho nada contra não. Só de boa, tá ligado? Não. Estou querendo dar o meu oiti. Aí o senhor come. O senhor curta? Não, não. Não? Faça o favor, rapaz. Mesmo a gente chegando com... Não, não, não. O seu nome é o senhor? Bebe gás. Bebe gás. É, porque eu estou querendo dar o meu oiti. Eu estou desesperado. Estou desesperado. Meu oiti. Tem o quê? Meu oiti. O que é isso? Oiti, meu oiti. Faz favor. Não, é sério. Estou falando sério. Sacanagem. Porque a gente pode ir para um... Você não gosta? Nunca comeu. Não. Estou desesperado. Porque de 2020 a gente quase morre, né? Eu quero aproveitar. Você procurou o cara errado. Mas, rapidinho. Você pode emprestar rapidinho. Só para ele comer rapidinho. Depois... Não, ainda está prestado. Que a gente tem que... Resuminar as coisinhas ali. Topa. Mas, faz favor. Faz favor. É sério. O senhor não come, não? Não. Rapidinho. Mas tudo tem sua primeira vez, né? Não, mas... Você pode comer? Você pode me ajudar? Hoje não. O senhor dá, vocês comem? O que é? O que é? Meu oitinho, moça. Eu estou afim de dar. Eu quero dar. Porque hoje, sei lá... Passou 2020 com essa pandemia toda. Eu estou agora desesperado, doido para dar. O que é? Meu oitinho. Eu não posso falar assim no meio de todo mundo, porque... Meu oitinho. É, eu quero dar meu oitinho. Você comeria? Não, não sei. Está muito ocupado agora? Tudo. Vou botar com a minha mãe que está aqui na frente. Mas antes, rapidinho, uns 10 minutos, uns 5 minutos. Não, não posso não. Já estou na pressa. Mas tem que comer. Tem que comer. Espera aí, rapidinho, rapaz. Mas se a gente dá alguma coisa assim em troca? Não, não, não. Não? Meu Deus, faz favor. Eu estou doido para dar desesperado o meu oitinho. A gente pode ir para algum lugar por aí e eu dou, meu oitinho, a senhora. Você tem a valer, viu? Posso dar? Mano, eu estou desesperado aqui. Vocês são daqui mesmo, hein? É, é porque eu não sou daqui e aí eu estava querendo um lugar aqui para ficar mais reservado, assim, que eu estou querendo, querendo dar meu oitinho, velho. Não é sério, pô. Espera aí, espera aí, espera aí. Faz favor, pô. Ei, pô, é certo? Você não curte não. Você tem um cabelão grande, vem aqui, pô. Faz favor. Não, você pode ir para o banheiro, ali, o banheiro tem um só por lá mijando e aí... Mas você pode ir lá comigo, rapidinho? Não, eu vou poner o seu vinho lá agora, pô. Não, mas é rapidinho, se você for comer, você não vai se arrepender. Não, cara, não, você é doido. Você nunca comeu? Vai dizer que você nunca comeu? Mas qual o seu preço, assim, que você for? Ah, não é, meu irmão. É, como é que funciona? Certo, eu não sou contra, né? Mas deu, pô. Deixou a mulher e o homem. Sim. Certo? Mas você está pensando o quê? Não, pô. Eu não estou entendendo o que você está falando agora. Não. Deus deixou a mulher e o homem, como assim? É, Deus deixou a mulher e o homem, uns para os outros. Se você for para o outro lado, aí você vai que você encontra, aí quem queira. Mas você está pensando que é o quê? Mas é bom, cara, o negócio é... Quem come, quem já come... Eu posso garantir o seguinte a você, quem já comeu, não... Ah, é sério. Olha, veja aqui, veja. Seu não gosta, não? Nunca comeu? Mas tudo tem a sua primeira vez, né? Se a gente for para um lugar mais próximo assim, a gente pode ir. Não, espera aí, vou mostrar meu oitinho aqui, o senhor. Espera aí, rapaz. Aqui, ó, oitinho, ó. Aqui, oitinho, rapaz. Mas vocês estão pensando que é o quê? Não, tá bom. Oitinho, isso aqui, ó, que é muito grande, não vou comer sozinho. Você pode comer? Não, não, obrigado. Não, mas você nunca comeu? Não, não, eu não sei nem o gosto. Poxa, mas você tá ligado o que é oitinho, né? Eu sei, sim. Mas eu posso mostrar aqui o meu oitinho que você vem? Não, espera aí, pô. Não, pô. Aqui, pô, oitinho, caramba. Ah, isso aqui doitinho. Você pensou que era o quê? Eu sei lá, não, não sei. Poxa, não vou dar agora o senhor o meu oitinho. O quê, ó? Oitinho. Não, não gosto. Não gosto da noite, não? Ah, então tá bom. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, oitinho, rapaz, ó. Ó, oitinho aqui, rapaz, ó. Ó, a pegadinha ali do YouTube, ó. Você não tem coragem? Não, não posso me descaixar, não, cara. É? É. Tá bom. Você arruma por aí, viu? Tá bom, cara, mas só lhe mostrar, é a fruta mesmo. A pegadinha ali do YouTube. Valeu. Não, moça, meu oitinho aqui, ó. Você nunca comeu, não, oitinho? Já. Já comeu, oitinho. Então, você pode emprestar para ele comer, porque eu não vou aguentar comer sozinho, não. Não, eu não gosto do oitinho, não. Não? Então, valeu. Então, eu vou dar aqui mesmo. Espera aí. O que é meu oitinho, ó. Ele ingraça. Passa a mão, passa a mão. É uma pegadinha ali. O canal, só explicar o senhor. Oitinho, é isso aqui, ó. É muito grande. Eu não vou aguentar com ele, perguntando se o senhor quer comer comigo. Oitinho. Você estava pensando que era o quê? Não. Não? Olha para lá, olha para lá, o senhor acabou de pegar uma pegadinha ali, ó. Aqui, ó. Oi, oitinho aqui, ó. Oi, oitinho aqui. É porque é muito grande. Uma pegadinha ali para o YouTube. Ela dá um tchauzinho ali, ó. É uma pegadinha aqui para o canal do YouTube. Ela vai para lá. Uma pegadinha ali para o YouTube. Ela está filmando. Valeu. Então, dá um tchauzinho. Você caiu. Pegadinha ali. A pegadinha aqui no YouTube, ó. Dá um tchauzinho lá. Valeu, mo. Dá um tchauzinho pelo menos, vá. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do meu oitinho. Até aí, pô, mano, massa. Mas sim, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha para geral, mano. Vamos pipocar esse vídeo, desgraças.